Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Inicia nesta sexta-feira, 28 de julho, o Campeonato Cidadino de Tapes. O evento, que contará com a participação de 10 equipes, será iniciado a partir das 20 horas no Ginásio de Esportes da ABB, o Arrozão. Realmente, as 10 equipes já estão compostas com seus plantéis. E nós temos inscrito as 10 equipes, que é a CFC Independente de Lopes Roscato, Lojas Teteia, Arroia Ipiranga, Independente Sentinela, Mercado Central, Barcelona, Esporte Clube MBL, Esporte Clube Tiririca, Nor Sul e Santos Manotur. Essas são as 10 equipes que vão participar do campeonato, que estarão dando shows de futebol agora, a partir de sexta-feira, às 20 horas, no Ginásio da ABB. Então fica esse convite, o pessoal que é adepto ao esporte, ao futebol de salão, ao esporte em locais fechados, que é o caso do futebol de salão, que compareçam e torçam pelas suas equipes, a partir das 20 horas desta sexta-feira, dia 28. Legenda Adriana Zanotto